Como vocês conseguem fazer na periquita? E aí gente, começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou depilar minha perna E tem um monte de pelo E vocês comentaram muito no vídeo do box Falando que eu tinha muito pelo e não sei o que lá A Emily também enche o saco por causa dos meus pelos Meus pelos aqui ó, no dedão Foca aqui ó Meu pé é assim cara Tem pé bonito? Quem tem pé bonito? Parece um pão E aí eu comprei Eu comprei uma cera, aquela cera lá que você derrete Aí você passa, aí depois você puxa os pelos Enfim, vamos fazer A cueca aqui na porta Deixa eu já esquentei a cera e eu li lá que tem que passar Tipo os pelos tá nascendo pra cá Então tem que passar a cera pra cá Será que tá quente? Precisa eu me queimar mano? Caraca, tá quente Emily Mas e o pelo aqui ó Não Deus, e agora? Faz assim ó Ah, e aí? Espera, espera Tem que esperar secar tudo? É Puxa Ai filha da Caraca, olha aqui Caraca, tá muito quente isso daqui mesmo Olha aqui mano, eu tô fazendo merda Chega Vai, posicionei o celular aí no tripé pra eu puxar esse agora Mas eu tinha que puxar de assim, não é? Não, é do lado ao contrário do que você passou Ai filha da puta, tá errado isso daqui Emily Tá errado meu Você passou pra esse lado, você puxa desse Que? Você passou desse, você puxa desse Tá, mas é de assim que passa a cera Eu tô passando ao contrário? Não é Caraca, dói muito passar Só passar já dói Passa Vai passando em outros Pra ele já deixar seco A depiladora faz isso? Nem sei o que eu tô fazendo Só vamos Não, já tá ótimo Depois Calma aí, eu vou passar aqui embaixo Aqui ó Quanto mais fino, mais dor você sente Sério? Não é, mano Eu tô fazendo alguma coisa errada Ai caralho Eu vou puxar de uma vez Puxar de uma vez Deixa o like no vídeo que eu vou puxar de uma vez Vai Vai Calma, você tá tomando coragem Agora vai Como vocês conseguem fazer na periquita? Você faz isso na periquita? Vai, o outro agora Vou puxar de uma vez também Tô nem aí Daqui a pouco eu vou passar a gilete Que eu não vou fazer tudo mesmo Já pensou sair o couro? Não sai Não sai o couro? Não Já pensou? Cala a boca Corre Tá sangrando, Emily? Tá, é normal É normal sangrar? Vai, esse daqui Tem menos pela que eu acho que não vai doer tanto aqui Acho que vai Não doeu Não doeu Vai bem aqui ó Na canela agora Caramba Mano, o pior é que eu nem procurei saber se eu tô fazendo isso daqui certo Só assim Não é Dez mil, vai Filha de uma Nossa, agora ficou lisinha aqui ó Da canela agora Sangrando, velho É normal, não é normal não Isso daqui vai com tudo Agora eu passei um monte aqui Eu passei um monte Agora vai de uma vez Vai logo essa tira inteira Vai Um Dois Três Eu tô descontando tudo o óleo aqui Das pessoas que eu tenho O óleo que eu tenho nas pessoas Tá saindo tudo aqui Agora Por que que não saiu tudo, velho? Por que que não saiu tudo, velho? Por que que não saiu tudo? Eu acho que tá bom ficar com a perna assim Tá bom, não tá? Mano, passei aqui no joelho Vai ser o último Na moral Não aguento mais Vou passar de lente logo Vai Não saiu tudo Não saiu tudo Cara, eu prometo que eu não vou mais inventar tanta bosta assim pro canal Tá? Me desculpa Não saiu tudo Não saiu tudo Não saiu tudo Não saiu tudo Não saiu tudo